E neste domingo a bola rolou para o primeiro jogo, o dia das oitavas de final do Amador 2023, em Campo, Porto e Mila Del Rey. Nos primeiros minutos, a equipe do Mila vem atacando e dominando as ações, principalmente em jogadas aéreas. Muitos rances de perigo vêm das cobranças de escanteio batido pelo jogador João Marcos. Tanto ele tentou, que logo saiu o gol. João Marcos bateu o escanteio e antero de cabeça, abriu placar, 1x0. Logo depois, a equipe do Porto teve poucas chances, mas sem perigo, finalizando assim o primeiro tempo, 1x0 Mila. No segundo tempo, a equipe do Porto foi para cima, tentou uma, duas vezes, com boas intervenções do goleiro da equipe do Mila. Muitas chances desperdiçadas e a equipe do Mila acabou ampliando. Pênalti sofrido pelo jogador João Marcos. Ele próprio bateu, marcando o segundo gol. 2x0 a equipe do Mila. Logo depois do gol, lance bem morno entre as duas equipes. A equipe do Mila segurando a partida e a equipe do Porto tentando, mas sem muitas chances de perigo. Fim de partida, 2x0, Mila deu rei pelo Amador 2023. Teve muita chance, chegou bastante, nosso time estava bem mais, bem melhor no jogo, até o segundo tempo, até o pênalti, né? Não teve a chance, não teve a chance, não fez os gols, chegou muito, bem, só que aqui, não faz toma. Graças a Deus, eu fui feliz hoje em poder ajudar a equipe com assistência e com gol. Agora é, descansar durante a semana e, final de semana, a gente fazer o segundo jogo e com a mesma pegada para tentar o empate, mas se Deus quiser a gente vai conseguir a vitória para ficar mais tranquilo.